Salve rapaziada, tamo aqui ó naquela pista mano, o paraíso pras motos. Olha aí essa pista mano, tudo deserto mano, não tem nem civilização aqui, só civilização aqui é nóis. Eu, mano Thiago, nas fotos, o Betinho aí ó, no controle ia dar 160. E mano, hoje nós vamos relembrar os primeiros vídeos aqui do canal mano. O primeiro vídeo foi de meiota, eu desligando ela assim ó, tirando a chave. E o segundo do canal mano, que foi na meiota assim um vídeo da hora, desligando ela e abrindo o tanque. Então mano, vou relembrar aí eles, CG mano, 160 e start. Olha que startinha mais linda do canal família, dá ideia o que vocês acham dela. Se tiver alguma sugestão de vídeo para fazer com ela, comenta aqui ó. Thiago, dá ideia se você acha que nós faz o mesmo que nós fez aí ó, na meiota de startinha. Você acha que faz? Faz. Certeza? Certeza. Os dois vídeos em um só, que foi o primeiro vídeo foi mano, foi só desligando ela. E nós vamos, não é só desligar a moto e é pronto, abaixar o grau. Nós vamos desligar e ver o tanto de tempo que nós andamos com ela desligada. E depois nós vemos se nós desliga, abre o tanque, liga de novo. Então já deixa seu like aqui no vídeo ó mano, se inscreva no canal quem não for inscrito. E é isso ó, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Firmeza? Vamos lá pro rolê. Estamos aqui no toque do foguetinho família, startinha. Vamos ver quanto tempo, quanto tempo aí ó, nós fica com ela desligada no grau. Nós não vai só desligar e abaixar não. Se só desligar e abaixar, nós mano, tenta de novo. Vamos pegar a reta ali, que aqui tem uma curva e a descarga é assim ó. Tô com duas câmeras aqui família, na hora que eu tiver no grau vou passar pra de cima. Pra, senão vai mostrar só o tanque, vai ficar pai ó. Eu não curto muito não. Vamos aí aí então. Olha, ela desligou. Tá desligada. Mano, eu lembro da época da meia iota, os povo falam, comentou que tinha alguma coisa atrás segurando a moto, volta a fé. Vamos ligar de novo. Ligou, ó. Marcou quanto tempo aí família que nós andou? Mano, essa estartinha eu tô gostando demais. Deixa o like hein família. E alguma sugestão de vídeo aí que tiver pra mim fazer com a estartinha, já deixa aqui nos comentários. Vamos mandar ali ó, com dois pés no banco. Pé no banco aí ó. Tem que falar pé no banco que é pra não falar outro nome né família, senão tá ligado aí o YouTube né. Tá levando até muito né família ó. Tá levando até muito né família ó. Nossa, subiu o morro todinho família. Subiu o morro todinho véi. Mano, meu braço aqui. Tá levando até mais e agora fi. Nó. Doeu viu. Eu também peso 50 quilos né véi. Até eu me acho muito magro véi. 50 quilos mano. 50 quilos é um saco de cimento. 50 quilos. 50 quilos. 50 quilos. 50 quilos. Esses riscos aqui ó, foi eu mano. Nos raspão. Olha aí o jeito que já tá o ferro ó. A última vez que eu mostrei aí o ferro pra vocês, passava só um dedo aqui né. Aquele... Agora o jeito que já tá. Quatro dedos. Cabe a mão inteira aí ó. Agora vamos relembrar família, o segundo vídeo do canal. Que mano, é andando com o tanque aberto. A moto desligada e o tanque aberto. Viu o tanto que nós leva. Tá vindo um caminhão lá em cima. Vou mandar na mão de cá. Vamos pegar descendo aí com o tanque aberto. Lembrando aí família. Esse aqui é o mano. O segundo vídeo do canal. Da meiota. Que foi um vídeo da hora. Foi esse aqui abrindo o tanque. Vamos aí. Desligada e abrindo o tanque. Tem que aberta aí. Moto desligada. No controle. Vamos fechar agora. Eita. Foi pro lado mano. Não deu pra ligar. Mano. Vou tentar ligar velho. É possível que eu não vou dar uma conta. A minha vida. Não deu pra ligar. É possível que eu não vou dar uma conta. É possível que eu não vou dar uma conta aberta. É possível que eu não vou dar uma conta. Subi aí ó, mandou, raspou, subiu pro banco, da hora viu, vamos aí, vamos aí, agora tentar abrir o tanque de novo e ligar a moto. E aí ó, o tanque é aberto, acho que eu vou tentar abrir agora. Que ainda tá com um pouco de embalo. Pronto aí a motinha tá, agora vamos ligar a motinha. Ligou e entrou no zero hein. Raspa de lado aí ó. Só uma triscada porque que é subindo. Missão cumprida aí família, missão cumprida. Mano, os dois vídeos do canal aí ó, feito com essa artezinha. Da hora mano, tô relembrando aqui mano, tudo que eu aprendi e mano, e aprendendo coisa nova nessa moto família. Da hora demais. Olha o raspão mano, tanto que dá pra leva. Nossa mano. Meu Deus. Vamos subir. Subir com os dois pés no banco agora ó. Ah não, abaixou mano. Agora deu certo hein. E tá saindo altas fotos chave família, lá no meu Instagram hein velho. De lado. E o Ronetão família, o Ronetão, o Ronetão tá mano, tá nativo hein. Ele tava um pouco meio fora do canal aí o Ronetão, porque mano, veio de São Paulo, aí riscou um pouco o verniz. E eu levei pra pulir entendeu. Ela não tava andando com ela com verniz zoado. Levei e tal, pra cuidar. Mano, agora ela tá nova, brilhando velho. Na hora que ela voltar pro canal aí, vocês vai ver. Pra ela voltar pro canal mano. Isso aqui vai tá parecendo um espelho, o tanque dela. Vocês gostam de tirada de giro mano? De tirada de giro no grau? Comenta aí, vocês gostam? Já vamos dar uma tirada de giro aqui ó. Pesada. Vamos que vamos. Neutro. Pra não soar a embreagem. Aprar a embreagem. Vou ver se. Nossa! Curtiu família? Curtiu família tirada de tiro, já deixa o like hein. Já deixa o like hein família, deixa o like, o sol já tá mano, o sol já tá e se pondo. Vamos ver quantos minutos tá esse vídeo aqui, pra não ficar muito longo mano, que eu pensei mano, comecei a filmar aqueles raspão dos vídeos aí anterior, passei meia hora velho, só raspando, tive que até diminuir o vídeo. Abrindo o tanque, dá um raspão ó. Fecha, liga de novo. Engata a marcha, coloca neutro, tira de giro, raspa. Entrando zero hein. De lado aí. Só com a mão. Curtiu família? Curtiu demais? Eu tô curtindo mano, a Startzinho. E é isso aí família. Deixar um salvão aqui pra geral pra todos vocês, firmeza? Gostou do vídeo mano? Deixa o like, é rapidão. Deixa o like aí ó, clica no like. Se inscreva no canal, ativa o sino mano, pra sempre tá aí acompanhando aí ó, as novidades do canal. Firmeza? Deixar um salvão aí pra geral pra todos vocês mano. Deixando seu comentário, sugestão de vídeo pra nós fazer com a Start. ver se nós quebra o kit dela, a lanterna, esses esses vídeos entendeu? E é isso mano. Vocês são Zika, família, tamo junto. Um salvão pra geral e é nós que voa. Tchau, tchau.